Música Dados da SMTT de Maceió revelam que em 2016 foram registrados 3.220 acidentes de trânsito, uma queda se comparado aos números de 2015. Segundo a diretora de mobilidade urbana da Secretaria, Juliana Normandi, esse resultado positivo vem sendo alcançado por causa da intensificação do trabalho realizado pelas equipes do órgão durante todo o ano. Nosso objetivo como educação de trânsito é isso mesmo, é tentar fazer com que haja uma redução sempre, tanto em relação a pedestres, como motociclistas, como também em relação a colisões. A pesquisa revelou também que do total de acidentes, 84,5% foi com homens, em sua maioria com idades entre 30 a 59 anos. 63% dos acidentes aconteceram no horário da manhã ou tarde, 53,9% quando o tempo estava ensolarado, e 69,8% não tiveram vítimas. A pesquisa mostrou ainda os locais onde acontecem o maior número de acidentes. Em segundo lugar ficou a Avenida Menino Marcelo, também conhecida como Via Expressa, com 212 acidentes, mas a campeã mesmo foi essa aqui, a Avenida Durval de Góes Monteiro, com 248 acidentes. E é justamente nela que a SMTT vem concentrando todas as suas forças, a fim de diminuir ainda mais esses números, principalmente agora, no período do carnaval. A cidade está cheia no carnaval. Temos muitos turistas, recebemos turistas, recebemos gente de fora, e esses também temos que ter cuidado, eles não estão acostumados com as nossas vias, eles não estão acostumados com as nossas estradas, então temos que ter cuidado também com essas pessoas. Durante a ação, vários motoristas foram parados e orientados. Para orientar que essa aqui é a velocidade de 60, você não pode avançar o sinal nem parar sobre a faixa de pedestre, para a gente reduzir esse número de mortos, para aumentar agora nesse período do carnaval. É importante essa fiscalização? Muito importante, é bem interessante estar atento às placas de sinalização, e respeitá-las. A juíza Luciana Cavalcante de Melo Sampaio, do 12º Juizado Especial Cível e Criminal de Trânsito, revelou que o número de processos de crimes no trânsito que chegam até ela, aumenta consideravelmente após o carnaval. Brinque o seu carnaval, mas que brinque com consciência, que lembre-se que atitudes impensadas podem trazer consequências graves para ele, para o próprio fulião, como também para as outras pessoas que vão ser eventualmente levadas para aquele contexto. Ela também elogiou essas ações de conscientização que são realizadas pelos órgãos de trânsito, e lembrou das novas punições para quem desrespeitar as regras. Houve um aumento significativo dos valores das multas. A multa atinente à infração gravíssima gira em torno de 294 reais, enquanto que a leve fica em torno de 88 reais e alguns quebrados. Então, a população sente no bolso o peso dessas infrações cometidas. A multa atinente à infração gravíssima gira em torno de 80 reais.